Esse rapaz aqui, ele correu ao ver uma viatura da polícia militar. Correu, tentou se esconder ali, porque estava mexendo com coisa errada. Mas a polícia foi mais rápida e conseguiu capturá-lo. Vamos conferir. Policiais do batalhão de choque da polícia militar prenderam um homem em uma residência que era utilizada como boca de fumo na zona leste da capital. A polícia estava em patrulhamento pelo bairro Cunhã, quando o homem avistou a viatura da PM e saiu correndo. A polícia conseguiu agir rápido e fazer a abordagem. Durante revista pessoal com o homem, foram encontradas algumas porções de cocaína e R$ 80 em dinheiro. Ele disse que estava vendendo a droga e que na residência haviam mais porções. Já na residência foram encontrados várias porções de maconha e cocaína, além de produtos que eram usados para embalar a droga e uma máquina de cartão utilizada na venda dos entorpecentes. O homem foi preso e encaminhado à central de polícia. As drogas foram apreendidas.